Dramático demais, né? Eu sou muito dramático, eu sei que eu sei. Você não consegue ser pior que eu. Eu sou muito dramático. Nossa, eu não nego. Eu chorei. Eu chorei porque minha mãe me chamou de chata, sabe? Você consegue ser pior que eu? Não, não tem como. Viu, tua mãe me acharia chato. Tá, galera. Beleza, então. Bom, a gente vai continuar falando sobre os biomas e a gente vai conversar sobre os problemas ambientais, tá bom? Então vamos dar uma corrida nesses assuntos para hoje. Finalmente a gente dá tempo. E aí, Nicolás? Galera, nós paramos no último falando sobre o Pantanal, né? Que é uma planície alagável. Então ela é uma planície, ela é reta, né? E ela é alagável, quer dizer que ela não é sempre alagada, né? Ela tem seus rios e esses rios, quando tem as cheias, eles alagam. Então essa planície enche de água. Ela é a maior planície alagável do mundo, né? Então tem a maior área alagável do mundo, maior que os Everglades lá nos Estados Unidos, enfim. Que é esse bioma vermelhinho ali. E agora nós vamos para a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma mata muito semelhante à Floresta Amazônica, né? A gente pode localizar as duas aqui assim, né? A Mata Atlântica vem costeando toda essa região do Brasil, da costa brasileira. E a Amazônia está aqui assim. Ambas são florestas tropicais, elas ocorrem na zona tropical, com a diferença de que a Floresta Amazônica, ela vai ocorrer na região equatorial, né? Bem em cima do Equador. Enquanto a Mata Atlântica, ela ocorre no Equador, né? Tem uma partinha que pega o Equador, mas o grosso dela mesmo é mais aqui nessa região tropical. E ela vai descer lá desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre nós temos áreas de Mata Atlântica, no Morro do Osso, por exemplo, é uma Mata Atlântica preservada. Mais ou menos, meia boca. É uma floresta bastante úmida, ela é uma característica de floresta tropical, então. Aquelas questões que a gente estava vendo, né? Floresta de local muito quente, ela vai ter aquelas folhas bem largas. Isso a gente vai ver na botânica melhor. Eu achava que era até melhor ver botânica antes disso, né? E a Mata Atlântica, galera, essa coisa linda aqui que vocês estão vendo, é um dos biomas mais ameaçados do mundo, né? Mata Atlântica, somente 7% da formação original de Mata Atlântica existe ainda hoje na sua distribuição. Então, quer dizer, é muito degradado. É muito degradado, né? E vai ter árvores bem altas, semelhante à fisionomia, né? A fitofisionomia é muito parecida com a da floresta amazônica. Então, vai ter árvores altas, vai ter o solo bem profundo, porque as raízes de plantas altas normalmente são raízes fundas, né? Então, diferente, por exemplo, do cerrado que nós vimos, né? No cerrado, as plantas não são altas, as árvores são baixas, mas são árvores que têm raízes profundas, porque o cerrado tem um lençol freático profundo, né? Fica, quantos mesmo? Nem lembro mais de cabeça agora. Mas é um lençol freático, uns 10 metros, eu acho, talvez mais. Então, as raízes têm que chegar até lá embaixo, como é um ambiente muito seco, elas têm que chegar até lá embaixo. Mas não são raízes grandes, porque as árvores são grandes, são raízes grandes por uma questão de água, né? E já na Mata Atlântica e na Amazônia, o solo é profundo, porque as árvores são muito grandes, então as raízes são muito grandes para sustentar essa água. A Mata de Araucárias, galera, assim como a zona dos cocais, que nós tínhamos visto lá em cima, ela está marcada, inclusive, no amarelo, olha, que é no meio do que é o bioma Mata Atlântica. Porque a Mata de Araucárias, na verdade, ela vai ser um ecótono entre a Mata Atlântica e o nosso bioma do Pampa, né? Ela, de vez em quando, aparece com o nome de floresta umbrófila mista, tá? Esse umbrófila vem de que faz sombra. A vegetação, no geral, é composta por arbustos, assim, umas coisas baixinhas, né? Essa Mata de Araucária é essa mata que a gente vai subindo a serra, por exemplo, vai indo em direção à serra do Rio Grande do Sul, que não é uma serra, né, galera? Vocês veem lá em geografia, o Rio Grande do Sul não tem serra, a formação geológica do Rio Grande do Sul, do derrame basáltico da Bacia do Paraná, é uma escarpa, né? Mas a gente chama de serra. Então, subindo a serra ali em direção ao Rio Grande do Sul, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, principalmente no Paraná, a gente tem essa formação de Mata de Araucárias, esse bioma. Temperaturas baixas, né, a Serra do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que normalmente é um local mais frio, que chove bastante e que vai ter alguns arbustos mais baixinhos, uma grama baixinha, né? Vocês subindo a serra percebem que não tem aquelas matas com árvores gigantescas, como é uma mata atlântica, por exemplo, né? Mas tem muitas araucárias no meio do caminho. Então, ah, eu marquei ela no mapa para vocês, para a gente ver que ela está numa região já que, assim, olha, cortando o trópico, então, numa região subtropical, indo para uma região temperada, né? Eu coloco a imagem para vocês, para a gente ter uma noção, né, como é que é, esses arbustos baixinhos, essas árvores baixinhas e as araucárias que chamam atenção no meio do caminho, tá bom? Intensamente devastada nos últimos anos e é bem interessante a gente falar nessa questão da preservação dessa mata porque as araucárias, que são o principal tipo de árvore que formam este bioma, elas são dióicas, né? Ou seja, existe araucária fêmea e existe araucária macho, né? Eu aqui na frente da minha casa tenho uma araucária macho, por exemplo, e lá na frente tem uma fêmea. E a galera estava uns tempos querendo, não, vamos derrubar, porque essa árvore nunca nem deu pinhão. Aí eu passei escutando e falei, essa árvore nunca vai dar pinhão, essa árvore é macho. O dia que tirar essa aqui daqui, aquela fêmea para de dar pinhão também. Então esse é um grande problema das araucárias, inclusive, porque acaba desmatando muito, acaba matando muito as plantas de um sexo e acaba não sobrando para ter reprodução, para a produção do pinhão, né? Que movimenta muito a economia no Rio Grande do Sul. Beleza. E o bioma pampa, né, galera? O nosso bioma pampa aqui embaixo do Rio Grande do Sul, né? Ele vai pegar também a Argentina, Uruguai. O pampa, ele é um tipo de campo, né? Então, o pampa, a gente olha, a gente vê aquela predominância de grama, né? Grama, 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 grama. Volta e meia, tem uma figueira, alguma árvore perdida lá no meio, né? Está nessa região temperada, então, abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Então, já é uma região que tem as quatro estações muito bem definidas. Nessa zona tropical, aqui assim, do mapa, nós não temos as quatro estações bem definidas, né? É uma estação chuvosa, é uma estação seca. Nas zonas temperadas, nós temos as quatro estações bem definidas. Chuvas bem distribuídas durante o ano, né? Então, é um bioma mais regulado pelos quatro estações do ano, normalzinhas. Marquei a região, mais ou menos, onde é que ele fica. E muito ventoso, né, galera? Porque, principalmente, porque não tem árvores, então, para tapar esse vento. E vem todo aquele vento que vem do sul, né? Que vem empurrando, ele, inclusive, dificulta o crescimento das árvores, né? O vento é um fator limitante para o crescimento das árvores. E é um bioma classificado como o estepe. Porque tinha uma questão da URGS até que falava que o bioma Pampa era um tipo de savana temperada. O savana subtropical. O savana tropical, né? É uma questão da URGS. E tem dois erros nessa assertiva, né? O primeiro é que não é tropical. O Pampa, ele é temperado, abaixo do trópico. E o segundo é que ele não é savana, né? A savana brasileira, o bioma de savana no Brasil, ele é chamado de cerrado. O cerrado é uma savana. E o Pampa é um estepe, né? Que nos Estados Unidos, eles chamam estepes de pradarias. Tem o cão da pradaria, todo aquele negócio. Então, é um bioma de campo, um bioma de estepe. E, por fim, galera, os manguezais. Os manguezais, então, eles são biomas ecótenos entre o oceano, entre o mar e entre a terra firme. Como todo ecóteno, eles vão ter aquela biodiversidade gigantesca, né? Vão ter aquele negócio que salta. Por quê, galera? Porque tem tantas espécies que vivem na terra e que vivem na água doce, que vão ficar nesses banhados de água doce, quanto espécies marinhas que, com a cheia do mar, vão entrar dentro desses lagos de água doce, que vão ficar levemente salinizados e vão se reproduzir lá dentro e vão utilizar de berçário. Vão colocar seus filhotinhos lá dentro, vão botar seus ovinhos lá dentro, tá bom? Então, desses manguezais, né? Então, são regiões lagartistas costeiras, vão servir de berçário, vão ter essa biodiversidade absurda, porque vão ter espécies terrestres, vão ter espécies de água doce, vão ter espécies limínicas, a gente chama também, né? Liminologia é o estudo de corpos hídricos de água doce. Então, espécies limínicas, espécies de água doce, espécies marinhas, espécies de água salgada, é uma loucura um mangueazal, né? Ele vai ocorrer... Ah, olha, eu coloquei a marcação errada, tá? O mangueazal, ele vai ocorrer de Santa Catarina pra cima em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul não possui nenhum bioma do tipo mangueazal, tá? Porque o nosso litoral, ele é reto, ele não é recortado, e o mangueazal se forma nesses recortes, né? Tinha um colega num congresso que ele falou que Deus tava desenhando o mapa do Brasil, aí quando ele chegou no Rio Grande do Sul, ele dormiu, fez uma linha reta, aí quando chegou no Uruguai, ele acordou de novo e continuou desenhando, né? Porque o Rio Grande do Sul é o único local de toda essa costa da América do Sul que não é recortado, ele é reto, né? O máximo que tem algum recorte, ele é torres. Uma vegetação do tipo mangue, galera, então, mangueazal é o nome do ambiente, e mangue é o tipo de vegetação, esse tipo de árvore que vocês estão vendo aqui assim, que vai ocorrer no mangueazal, tá bom? São plantas alófitas, halo significa sal, fitos significa planta, pode aparecer também como alofílicas, ou seja, que gostam do sal, que são amigas do sal, possuem pneumatóforos, galera, pneumatóforos... Ah, é, eu coloquei isso aqui pra vocês. Halo significa sal, né? Então a gente chama esse ambiente de mixoalino, porque ele tem uma mistura de salinidade, né? Ele não é nem doce, nem salgado, são águas mixoalinas. E pneumatóforos, galera, a gente vai ver depois lá na frente em botânica, mas são esse tipo de raiz que as plantas colocam pra fora, como se fossem uns dedos, pra elas não morrerem sufocadas, porque a raiz precisa respirar e as raízes ficam alagadas nesse tipo de ambiente. Então as plantas de mangueazais, elas têm os mangues, eles têm esse tipo de raiz que é chamado de pneumatóforo. É um ambiente pobre em O2 porque é um ambiente com muita matéria orgânica em decomposição, né? A água chega a ter algum cheiro, às vezes, de pântano, assim, sabe? Aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre sucessão ecológica, só pra gente não deixar de falar. A sucessão ecológica vai ser um processo de colonização de um ambiente que vai ocorrer principalmente iniciado pelas plantas ali. Quando a sucessão ecológica for considerada como sucessão ecológica primária, a gente vai começar de um ambiente que é uma rocha morta, então é só rocha, é só mineral, não tem nada ali, tá? E daí na sucessão primária, em cima dessa rocha, que não tem nenhum ser vivo, nenhuma matéria orgânica, vai começar a aparecer coisas que são chamadas de colonizadoras, né? Que são, por exemplo, os líquens, os fungos, os musgos, tá bom? Vão ser seres vivos que vão começar a degradar essa rocha e transformar essa rocha em solo. Isso ocorre na sucessão primária. Aí, depois que essa rocha começa a se degradar, começa a se tornar solo, é uma degradação química que esse líquen vai fazer, ele vai liberar ácidos na rocha que vai decompor ela, o musgo também, vai botar suas raízes pra dentro, começar a quebrar essa rocha. Vai vir a segunda etapa, então, que vai ser a colonização por gramíneas e por pequenos arbustos, né? A segunda etapa da sucessão ecológica. A terceira etapa, ela vai ocorrer por árvores pequenas, né? Árvores que não vão, então, demandar muito, muita energia. E, por fim, a última etapa é chamada de clímax, né? Então, uma sucessão ecológica, ela sempre vai terminar na etapa clímax, que é quando a gente tem aquelas grandes árvores, aquelas grandes plantas, aquela coisa muito bem estabelecida, tá? Isso é o que ocorre numa seção primária porque começou de uma rocha, uma rocha morta com nada em cima. A sucessão, ela é chamada de secundária, quando ela se inicia, a partir de um ambiente que já tinha plantas, então, era um ambiente que já era colonizado por seres vivos, porém, a gente desmatou, sei lá, né? Ocorreu uma enchente, levou tudo embora, não sobrou nada, ou a gente queimou tudo, ou sei lá, qualquer coisa assim. Mas daí era um solo que já existia ali, ele não era uma rocha bruta, entendem? Já tinha algum solo ali. E daí a sucessão é chamada de secundária, porque ela não iniciou do zero, daí ela não vai iniciar dos colonizadores, que são os líquens e os musgos, ela vai iniciar já das graminhas e dos arbustos. O que eu queria falar para vocês? Todos esses biomas que nós vimos, eles são clímax, são comunidades clímax, tá bom? Nenhum bioma vai ser um estágio de sucessão que ainda vai crescer. Os biomas, eles são todos já comunidades no último estágio de sucessão ecológica, que é o estágio clímax. Então, já estão muito bem estabelecidos. E uma comunidade no clímax ecológico, galera, ela tem uma produção primária líquida e uma taxa de respiração equivalentes. Meu Deus, o que isso significa? Significa o seguinte, galera, uma comunidade clímax, ela vai produzir tanto oxigênio quanto ela vai respirar, né? Então, por exemplo, a floresta amazônica, galera, quanto do oxigênio da Amazônia realmente vai para a atmosfera para nós, seres humanos, respirarmos? Quase nada, uns 10%, talvez. Se isso, a Amazônia respira quase todo o oxigênio que ela mesmo produz, porque ela é uma comunidade clímax, isso é característica de comunidade clímax, tá bom? Então, o grande pulmão do planeta Terra, na verdade, não é a Amazônia, porque a Amazônia respira todo o oxigênio que ela produz, o grande pulmão do nosso planeta são as algas. São o fitoplâncton dos oceanos, que vão produzir o oxigênio que vai sair para fora da água, e saindo para fora da água, aquele fitoplâncton não o utiliza mais. Então, o nosso oxigênio, na verdade, ele vem daí. Se vocês estão mandando algo no chat, gente, para mim, não está aparecendo. Vou até voltar e abrir de novo, só para conseguir acompanhar vocês. Não, acho que não. E agora vamos começar a falar sobre problemas ambientais, e eu pensei em trazer para vocês várias questões do Enem e da UFURGS, mas principalmente do Enem, na verdade, para a gente dar uma olhada juntos. O Enem cobra muito problemas ambientais. E a gente vai ter aula de problemas ambientais assim. Vou colocar a questão, a gente vai ler, a gente vai resolver juntos, beleza? Valeu, Nicolas. Desertificação. Ah, interessante, a gente vai falar sobre isso em uma questão aqui. Desertificação, na verdade, ela é um processo... Os desertos são comunidades clímax, né? Porque os desertos são biomas, mas o processo de desertificação, ele ocorre em um bioma que não é deserto. Por exemplo, a Caatinga brasileira. A Caatinga, ela não é um deserto, né? Ela tem várias plantas, ela é um bioma clímax, que tem aquelas árvores que nós vimos, vai ter aqueles cactos que nós vimos, né? E ela está num processo de desertificação, ou seja, ela está perdendo biodiversidade. O sol está secando e está se tornando um deserto, tá bom? Então, ela está mudando, ela está sofrendo um processo de mudança. Então, deserto é um bioma clímax, porque os biomas são todos comunidades clímax, mas o processo de desertificação, ele não é algo bom nesse caso, né? Não está acontecendo naturalmente essa desertificação do Nordeste. Entendeu, Guilherme? Opa! Galera, essa questão então do Enem, ela começa com vocês com um textão grande desses. Vocês vão olhar para ele e vão dizer, fuck you, eu não vou te ler. E daí vocês não vão ler esse textão, porque a gente não faz isso no Enem, vocês vão ler o que ele está nos perguntando. E essa questão, galera, ela traz o seguinte para vocês. Ela traz várias espécies de planta e como elas crescem com diferentes tipos de sombreamento, beleza? Então, só o pleno vai ser muito sol, 30%, 50%, 90% a quantidade de sol. E como é o crescimento delas nessas condições. E daí vai trazer algumas afirmações para vocês, para a gente colocar algumas plantas numa área de reflorestamento, ou seja, uma sucessão secundária. Era um local que tinha floresta, nós degradamos essa floresta, nós temos já o solo ali, tem matéria orgânica dessa floresta que morreu ali, só que a gente quer repopular com plantas dessa região. Então, uma sucessão secundária. A espécie 8 é mais indicada que a 1, uma vez que ela possui melhor adaptação à região com maior incidência de luz. A espécie 8, a sol pleno, ela cresce de forma ruim, enquanto a 1 cresce de forma razoável. Então, não, né galera? A espécie 8 não cresce bem, ela não seria boa para iniciar essa sucessão. B. Recomendo-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como a 2, a 3 e a 5. Olha, a 2, a 3, a 4 também. E a 5, elas crescem muito bem a sol pleno. Então, essas espécies seriam perfeitas para a gente colocar nesse início de sucessão ecológica secundária. As comunidades são chamadas de pioneiras, a letra B então é a alternativa correta. C. Sugere-se o uso de espécies exóticas, pois somente essas, meu Deus, galera. Espécies exóticas são espécies que elas não ocorrem naturalmente naquele local, tá bom? Então, nós podemos trazer essa espécie para cá e introduzir ela aqui, né? Algumas espécies exóticas, elas vão ser classificadas como espécies exóticas invasoras. O que isso significa? Ser exótica significa que ela veio de fora, que o local de distribuição original dela não é aqui no Brasil ou onde quer que a gente esteja. E se ela for invasora, galera, ela vai ter algumas características como uma reprodução muito rápida, ocupação de nichos que espécies nativas utilizam também, e ela vai competir por utilização de recursos ambientais, né? É o caso, por exemplo, vamos pensar aí, tem o javali, é uma espécie exótica invasora, né, galera? O pessoal fala no interior de caçar javali, uma vez um colega falou que ele saiu para caçar, porque é permitida a caça de javali, né, galera? É uma forma de controle ambiental. E aí ele falou, ah, a gente tem essa impressão de que são grupos com 50, 60 javalis. Ele disse que numa tarde ele encontrou um bando com 700, 800 javalis. Quer dizer, é uma espécie invasora, ela tem uma quantidade gigantesca, né? O mexilhão dourado, que é da minha área, especialização do meu mestrado, os bivalvos que tem aí no Guaíba, né, galera? O mexilhão dourado, ele veio então da Ásia, né, veio da China, e ele é uma espécie exótica, porque ela não é brasileira, veio da China, e é invasora, né, galera? O mexilhão dourado, a gente chega a ter num cubinho que tem um metro quadrado, a gente pode ter até, se eu não me engano, são 600 mil mexilhões dourados, né? Então, quer dizer, é muita coisa. Uma reportagem que as pessoas procriam essa espécie invasora pra criar um negócio que vem de caça desses animais. Experiência de caçar, já que é legal. Pois é, não é permitido, tá bom? Tu trazer espécies exóticas invasoras não é algo que é permitido, né? É algo que é bastante controlado, mas mesmo assim eles fazem, né, galera? Tem uma espécie de caracol, o... Hélix aspersa, agora mudou o nome do gênero, é corno aspersum, que ele é... foi trazido pro Brasil pra se fazer escargô, não deu certo, porque o brasileiro não gostou de comer escargô, e eles simplesmente soltaram os caracóis por aí. E hoje a espécie de caracol mais comum do Brasil é essa espécie exótica invasora, né? Que inclusive leva a extinção de espécies nativas, porque ele compete por nicho, então ele vai comer o alimento que as espécies brasileiras utilizariam naturalmente. E como eles reproduzem muito rápido, né, galera? Os nossos nativos aqui que reproduzem em menor quantidade acabam ficando em segundo plano. Então, não, espécie exótica invasora pra repovoar uma espécie, pra repovoar um local, pelo amor de Deus, não. Espécie de comunidade Clímax, ou seja, aquelas topo, né, galera? Então as topo elas vão precisar, não vão precisar de tanta luz, né? Elas já vão estar mais equilibradas. Como a 4 e a 7, ó, a 4 se dá bem em tudo, e a 7 se dá mal em tudo, parece. São as mais indicadas, uma vez possuem boa capacidade de aclamitação em diferentes ambientes. Não, né, galera? A espécie 4 e a espécie 7 são Clímax, são espécies que vão demandar uma energia muito grande, vão demandar um solo muito bem preparado, porque quando uma comunidade chega no nível Clímax, o solo já está muito bem trabalhado pelas sucessões anteriores, né? E se a gente pegar uma espécie que ela é de comunidade Clímax, como a 4 e a 7, e colocar num ambiente que tem um solo ainda pobre, que ainda não foi trabalhado na sucessão, ela não vai sobreviver. E é recomendado o uso de espécie com melhor desenvolvimento à sombra? Não, né, galera? Porque se a gente desmatou tudo, vai ter muito sol batendo, não vai ter nenhuma arvorezinha pra fazer sombra. Então a gente tem que escolher espécies que se deem bem com a incidência solar. Beleza! Próxima! Cactus seria uma espécie que daria pra iniciar o solo? Pra iniciar o solo, não, porque iniciar o solo seria a gente pegar a rocha bruta e a gente degradar essa rocha até que ela se torne solo. Então se já existe um solo, o cactus pode se dar bem nesse solo. Se ele for mais pobre, principalmente, o cactus não gosta muito de solo muito rico. Agora, se a gente pegar um cactus e largar ele numa rocha, por exemplo, ele não vai crescer naquela rocha, tá? Ele vai morrer. Então o cactus não vai iniciar o solo. Ele pode pegar um solo inicial, isso sim, mas ele iniciar o solo, não. Quem vai iniciar o solo é principalmente fungo, musgo e líquen. Tá? Beleza! Gente, o mapa dos biomas aqui é assim, então, tá? E ele tá nos marcando aqui assim problema ambiental com os risquinhos. E ele vai nos perguntar qual é esse problema que tá destacado com esses risquinhos. Essa região marcada aqui assim é a região do nosso bioma de Caatinga. Beleza? Letra B. A poluição dos rios temporários, galera. Sim, a Caatinga vai ter aqueles rios intermitentes, né? Aqueles rios que eles aparecem e somem, que eles só vão estar em algumas épocas do ano. A poluição desses rios não é um grande problema ambiental, porque esses rios exatamente, eles somem, né? Não é como um rio aqui do Rio Grande do Sul, que se tu jogar um lixo hoje, ele vai ficar quanto tempo lá naquele rio? Esses rios aqui assim não, eles somem, né? Então não seria um grande, grande problema. Tá? Queimadas dos remanescentes vegetais, galera. A Caatinga teve no último ano queimadas absurdas, teve um aumento, parece, de 187% da incidência de queimadas. Tá? Mas não, deixa eu até ver se eu botei aqui pra vocês. Mas as queimadas, elas fazem parte do processo natural do cerrado. Na verdade, da Caatinga e do cerrado. Na verdade, todos esses biomas que eles são muito secos, galera, muito quentes, eles têm queimadas naturais. Eu trouxe pra vocês a imagem dessa avezinha aqui, e daí eu acho que foi o Nicolas ou o João Victor, que me perguntou semana passada, sobre a savana africana. A savana africana, ela também, eu fui pesquisar pra vocês daí, ela tem queimadas naturais, ela tem ciclos de queimadas naturais. Isso aqui é uma espécie de ave lá na África, da savana africana, galera. Olhem os ovinhos dela, vocês estão vendo ali? Os ovinhos dela tem cor de cinza, tem uma cor de queimado mesmo. E essa espécie, ela só vai nidificar em cima de árvores que foram queimadas. Então, inclusive, as espécies evoluem pra se adaptar a esse tipo de ambiente que normalmente queima, né? Os bambuzais, lá na China, por exemplo, só vai nascer o bambuzinho novo quando o bambu antigo queimar. Então, as queimadas nos bambus são naturais. Nos Estados Unidos, tem queimadas naturais de coníferas, né, galera? Opa! De coníferas, né? Esses pinheiros aqui, assim, se vocês já viram um pinheiro desses, quando a gente corta a madeira, sai uma cera de dentro, sai uma resina. Essa resina, ela é extremamente inflamável, porque a queimada é parte natural dessas florestas de coníferas nos Estados Unidos, tá? E nós temos queimadas naturais aqui, assim, na Caatinga e queimadas naturais no nosso cerrado, tá? Isso aí é normal. Acontece. Inclusive, espécies de besouros que só conseguem colocar os ovos dentro de árvores queimadas. Então, eles esperam um ano inteiro a árvore queimar pra conseguir botar seus ovinhos. Tá bom? Então, as queimadas remanescentes vegetais, primeiro que não são remanescentes, né? Tem bastante vegetação ainda na Caatinga. E segundo que... que... as queimadas não seriam um grande problema ambiental. Sim, a vegetação e a fauna é adaptada às queimadas, principalmente no cerrado, que no cerrado é onde tem muita queimada. Nessa região aqui, assim, ó, galera, no cerrado, tem muita queimada. As árvores no cerrado, galera, elas são todas tortuosas, porque elas queimam e só quando elas queimam é que de cada galho queimado vai começar a nascer novos brotinhos... brotinhos... novos brotinhos dessas árvores, tá bom? Então, são árvores que elas só se reproduzem quando elas pegam fogo, tá? Então, a fauna, a... a flora do cerrado é extremamente adaptada a essas queimadas, tá? Claro que elas estão muito intensificadas pela ação antrópica. Muito intensificadas pela ação antrópica. Tanto é que até o Pantanal tá pegando fogo, né, galera? Que é uma área alagada. Mas sim, a fauna e a flora do cerrado, principalmente, João, são muito adaptadas às queimadas. Desmatamento de mata ciliar, galera. A mata ciliar é a mata que acompanha o trecho de um rio, tá bom? E os rios na Caatinga, eles são intermitentes, né? Então, não existe muita mata ciliar nessa região, porque os rios somem, né? E a mata, ela vai estar acompanhando um rio perene, não um rio intermitente. Então, letra D também não. E contaminação das águas subterrâneas? A gente tem muita água subterrânea aqui, assim. A gente tem um aquífero na Amazônia chamado de aquífero alter do chão. E a gente tem um aquífero aqui, assim, no sul da América do Sul, chamado de aquífero Guarani, tá bom? A gente não tem muita água subterrânea nessa região do Nordeste aqui, beleza? Então, o maior problema é a desertificação das áreas afetadas. Aquilo que tu perguntou, né, Guilherme? Se a desertificação é uma comunidade clímax? Não, a desertificação é um problema ambiental, né? Os desertos, eles são clímax. Se o cerrado inteiro secar... É, aham. Se o cerrado inteiro secar e virar um deserto, o deserto do cerrado vai ser uma comunidade clímax. Mas, atualmente, o problema de desertificação é um problema ambiental. Essa aqui, bem nada a ver essa questão, mas, enfim. Os pinguinzinhos aquecendo o polo sul, então, passando calor, e a galera olhando as árvores pegando fogo. Daí fala, Reunindo as informações contidas nas duas chaves, infere-se que... Na verdade, reunindo essas informações, a gente não infere nada, porque elas não têm nada a ver uma com a outra. Então, foi bem desconexa essa questão, mas, enfim. Os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizam. Ah, nada a ver. Viajado, viajado. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. Não, né, galera? As regiões... Na verdade, a interação direta do ser humano com as regiões polares, ela é menor até do que nas outras regiões do globo. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. As queimadas não são a única causa, né? Estão longe de ser a única causa da questão de aquecimento global. A destruição das florestas tropicais, então as nossas aqui, né? A floresta amazônica e a floresta atlântica, a mata atlântica, são florestas tropicais, é uma causa do aumento de temperatura em locais distantes, como os polos. Perfeito. Letra D é isso aqui, e a gente vai dar uma olhada por quê. Só vamos ler a letra F. Era para ser E. A letra E antes. Os parâmetros climáticos modificados pelo ser humano afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. Não, né, gente? O que eu estou falando aqui para vocês? Não estou falando nada que faça sentido, na verdade. O que eu queria falar para vocês sobre essa questão do aquecimento global? Com o desmatamento, galera, o desmatamento é responsável por uma emissão de 20% do gás carbônico liberado por ação antrópica, por ação dos seres humanos, então. Esse gás carbônico, galera, quando ele está onde nós vivemos, na nossa troposfera, ele vai pegar essa radiação solar e vai impedir que essa radiação volte, que ela se dissipe. Então, esse gás carbônico vai aquecer e ele vai gerar o que nós chamamos de efeito estufa. Isso é muito importante, galera. Isso é o que permite que a gente viva no planeta Terra. É termos esses gases do efeito estufa que mantêm a Terra quentinha, para a gente conseguir sobreviver. Porém, a emissão exacerbada do gás carbônico, que é algo que nós, seres humanos, fazemos desde os anos 70, por ali, 60, tem aumentado muito a temperatura do globo, em função desse aumento do efeito estufa, porque esses gases estão em maior quantidade. Então, o desmatamento vai ser, sim, responsável pela emissão, pelo aumento do efeito estufa e pelo aumento da temperatura média do nosso planeta Terra. Além disso, galera, nós temos o tal do gás ozônio, que fica lá em cima na atmosfera. Esse gás, quando o raio solar bate nele, ele vai, essa radiação solar, ela vai quebrar esse O3, que o ozônio são três moléculas de oxigênio, e uma molécula de oxigênio, desculpem, um átomo, dois átomos de oxigênio, então, a molécula do gás oxigênio, e mais um oxigênio sozinho, separado. Então, essa radiação, ao invés de ela chegar até a Terra, ela vai se dissipar nesse processo de separação do ozônio, e esse ozônio, com esse oxigênio separado, logo em seguida vai se juntar de novo. Tá bom? Aí nós temos os tal dos gases CFC, que é cloro, flúor... Como é que é? Cloro, flúor, carbono, né? Que são gases que vão se juntar com esse ozônio, só que daí, quando esse O2 que se libera com a ação dos raios solares, ao invés dele voltar pra cá, ele vai se prender aqui, e o ozônio não vai se reformar. Então, essa camada de ozônio fica mais rarefeita. Então, a emissão desses gases, que é uma emissão antrópica, tá bom? As geladeiras liberam, os desodorantes de sprays liberam... É um gás refrigerante, né? A emissão desses gases, então, ela vai deixar a camada de ozônio mais rarefeita, vai causar aquilo que nós chamamos de buraco da camada de ozônio, que, na verdade, não é um buraco, né, galera? São regiões onde a camada de ozônio fica mais fina, onde tem menos ozônio, uma concentração menor, e isso vai permitir com que os raios solares entrem com maior incidência, porque tem menos ozônio na atmosfera. E eles chegando aqui embaixo em maior quantidade, e o gás carbônico que faz efeito estufa estando aqui em maior quantidade, o planeta vai esquentar, vai esquentar bastante, né? Então, isso são as duas grandes causas do aquecimento global. Além disso, gente, também acho legal falar pra vocês, a que assim a Amazônia, ela tem um negócio chamado de rios flutuantes. Vocês se lembram que eu mostrei na última aula uma imagem tipo isso? Isso aqui assim é a evapotranspiração, que é nada mais, nada menos do que o suor das plantas. As plantas suam na forma de vapor. E a Amazônia, ela tem tanta planta com folhas tão largas pra liberar tanto água pra poder se refrescar, que essa água sai na forma de vapor, formando algo chamado de rios flutuantes, galera. Então, é realmente muita água na forma de vapor que sai dessas plantas todo final de dia na Amazônia, tá? E os ventos que vêm do norte, que vêm aqui assim do nordeste, eles vão arrastar toda essa água flutuante, todos esses rios flutuantes e vão levar pra outras partes do Brasil. Então, olha só, o Pantanal é todo umedecido por causa desses rios flutuantes que vêm da Amazônia. O Rio Grande do Sul é todo umedecido por causa desses rios flutuantes. O Rio Grande do Sul era, vocês se lembram, um deserto. Eu falei, o deserto do Botucatu. Com a subida dos Andes, o Rio Amazonas começou a correr pra cá. Com o corrimento do Rio Amazonas pra cá, pôde se desenvolver essa floresta. Com o desenvolvimento dessa floresta, esses rios flutuantes passaram a existir. Com esses rios flutuantes, o Rio Grande do Sul começou a ser umedecido e deixou de ser um deserto. Então, olhem a importância, galera, desses rios flutuantes. O dia que a Amazônia sumir, o Rio Grande do Sul volta a ser um deserto de novo. Tá bom? E é por isso, inclusive, né, gente, que o desmatamento absurdo da Amazônia tem levado, esses últimos dois anos, nós observamos, queimadas absurdas no Pantanal, porque o Pantanal não tem mais umidade, né, galera? Não tem mais esses rios flutuantes levando essa umidade pro Pantanal. Então, preocupante. O Brasil tá numa situação ambiental bem preocupante. com um desministro do meio ambiente. Aí tem essa questão do Enem aqui, que eu não peguei direto do Enem, porque ele era da segunda aplicação e eu não tive acesso. Tem um cara falando aqui, assim, sobre os rios flutuantes, né? Na verdade, ele tá falando sobre o desmatamento em grande escala na Amazônia. E daí a pergunta fala, o fator apresentado no texto apresenta para o agravamento da seca no sudeste está identificado no redireciamento dos ventos alíseos? Não, os ventos não vão ser redirecionados por causa do desmatamento, né? Redução do volume dos rios voadores. Perfeito, isso aqui. Podem ver como as questões se repetem. Vocês vão ver que várias coisas vão se repetindo ao longo da aula. Deslocamento de massas de ar polares. Também nada a ver, né? Retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. Também, também nada a ver, né? Na verdade, a Cordilheira, assim, vai impedir que a chuva passe para o outro lado, para o Pacífico. E alteração no gradiente de pressão entre as áreas. Nossa, mais nada a ver de todas. Essa aqui, está inclusive já marcada a resposta para vocês. O esquema traz para a gente um problema que é sobre as chuvas ácidas. Pergunta qual é que é a maior implicação ambiental, o maior problema ambiental, né? Nas chuvas ácidas. E a alternativa correta seria a redução da flora. Elevação das marés. Não, né? A elevação das marés, na verdade, ela ocorre por causa do derretimento das calotas polares. Erosão da encosta. Isso aqui, a erosão das encostas, vai ocorrer devido ao desmatamento, tá bom? Então, quando as plantas que ficam na encosta morrem, essa raiz, que é como se fosse um nó que segura essa encosta, vai deixar de existir. A encosta vai vir abaixo. Laterização do solo. Laterização do solo. Isso aí vai ocorrer pelo nosso uso indevido do solo. A gente vai tirar nutrientes do solo, né? E fragmentação das rochas. Até poderia ser, tá? Mas em muita pequena escala. A redução da flora é algo que acontece com muita intensidade. Por quê? Porque com o surgimento das grandes indústrias, galera, desde a Revolução Industrial, elas liberam dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. O dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, ao chegar nas nuvens e entrar em contato com a umidade que tem lá em cima, né? Com o vapor da água, vai formar o ácido sulfúrico e vai formar o ácido nítrico. Pois é, eu também nunca sei quem é ministro de nada no Brasil. É uma coisa de louco. Vai formar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, tá bom? Esses ácidos, quando então precipita, né? Quando vai chover, galera. Essa chuva, ela vem junto com esses ácidos, tá? E esses ácidos, essa chuva ácida, ela vai causar o quê? Ela vai atingir muito o solo e as plantas. Vocês estão vendo que assim, o efeito de chuva ácida. Me parece que na Alemanha e na Holanda, 30% das florestas já foi destruída por chuva ácida. Olha o estado que fica a floresta. E também vai degradar, por exemplo, monumentos, carros. Isso aqui assim vai ser algo que vai ser mais demorado do que as plantas, tá? Mas olha como acontece, ó. Muita chuva ácida vai corroendo, porque realmente é um ácido, né, galera? É um ácido que está caindo do céu. Mais uma questão. A gente não vai dar bola de novo para o texto. Então, o texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de grandes problemas ao meio ambiente. A chuva ácida. Esse fenômeno... Eu estou muito mal da garganta. Esse fenômeno tem como consequência... Então, veja, a gente não precisava ler nada desse texto aqui para resolver a questão. Consequência da chuva ácida? Corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. Perfeito, gente. É isso aí mesmo. Diminuição do aquecimento global? Bah, não. Nada a ver. O que eles colocaram aqui, ó. Já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. A gente pode pensar. A chuva ácida, ela tem poluentes que estão na atmosfera. Então, quando caem esses poluentes na forma de chuva, eles estão saindo da atmosfera. Faz sentido, né? Mas esses poluentes foram liberados por nós. Eles não são naturais da atmosfera, né? Então, não. A B é errada. Destruição da fauna e da flora e redução dos recursos hídricos com o assoreamento dos rios. Bom, o assoreamento dos rios não tem a ver com a chuva ácida, né? O assoreamento dos rios somos nós que fazemos, principalmente com o desmatamento. E a fauna, ela não é tão afetada diretamente pela chuva ácida quanto a flora. Que vocês viram ali, que perdem galhos, perdem folhas. Enchentes que atrapalham a vida do cidadão. Essa enxergada tá engraçada, né? Não, não. Não, né, gente? O Enem tem umas viajadas, isso. Degradação da terra nas regiões semiáridas. Localizadas são a maioria no Nordeste do nosso país. Não tem muita chuva ácida no Nordeste. E não degrada tanto a terra. O grande e o forte mesmo é isso aqui. É corrosão. Corrosão das plantas, corrosão do ar, do solo. Corrosão das pinturas, corrosão dos monumentos. Enfim. Gente. Querem fazer mais uma questão? Tem mais um minutinho, né? Vou só fazer mais essa com vocês rapidinho, então. Tem uma tirinha, então, que o cara tá perguntando por que ele desconfia que a esposa dele tá tentando matar ele. E ele fala, ela me serviu pimentão, alface, tomate no jantar e sobremesa, morango e uva. Né? Qual é a crítica que está contida nessa charge, então? Elevado preço das mercadorias? Se fosse em 2022, eu marcaria essa aqui sem pensar duas vezes, né? Mas não. Aumento demanda por produtos naturais? Não. Até porque são produtos naturais. É esse que ele está citando. Crescimento de produção de alimentos? Tem umas coisas que não tem nem como explicar pra vocês, porque não tem nem raciocínio por trás, não tem lógica. Hábito de adquirir derivados industriais? Mas eles estão falando de coisas naturais aqui, né? Uso de agrotóxico nas plantações. Os agrotóxicos, galera, são venenos que vão ser colocados, são químicos sintéticos que vão ser colocados em cima das plantas. Eles são tóxicos, eles são venenos, eles matam, galera, eles matam a gente, inclusive, tá? Eles matam insetos, matam fungos, matam seres humanos, tá bom? E, inclusive, o Rio Grande do Sul, galera, é o estado que tem as maiores incidências de suicídio no Brasil. Tem uma cidade de forquetinhas que tem o maior índice de suicídio do Brasil inteiro. Porque esses agrotóxicos, eles entram em contato com o nosso sistema nervoso e eles causam problemas neurológicos que causam depressão. Então, o Rio Grande do Sul tem uma produção agrícola muito grande, usa muito agrotóxico, tem índices de suicídio altíssimos, galera, por causa dos agrotóxicos. Então, vejam o nível, tá? E esses agrotóxicos, eles também são lavados pela chuva, eles penetram nos nossos lençóis freáticos e nos nossos aquíferos e poluem eles. Então, a gente pode estar tomando água lá debaixo da terra, já cheia de veneno. Não vou continuar, faltou uma questãozinha só, mas tá ótimo, tá ótimo, tá maravilhoso. Tô compartilhando ainda? Não, terminei. Galera, muito obrigado por terem participado, foi a nossa última aulinha, né, pelo menos por enquanto. Eu volto pra vocês lá em outubro. E, ah, vou sentir muita saudade de vocês. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido massa. Eu vou colocar pra vocês, eu tava falando, eu vou colocar um vídeo resolvendo as questões de biomas da URGS dos últimos 10 anos, mais ou menos, tá? Porque a gente falou muito correndo de biomas e eu quero abordar com mais calma com vocês. Daí vocês podem olhar se quiser.